Roberto Rocha, pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, daqui a mais uns meses. Seu foco principal, como governador, seria o quê? Fazer esse Estado sair do atoleiro, do atraso, instituindo no Maranhão uma nova ordem política econômica e social, nos moldes do que falamos há pouco em relação ao que já acontece com o país. O Maranhão jamais terá condição de melhorar os seus indicadores sociais se não houver desenvolvimento econômico, Américo. A gente vê saindo pelo Porto Itaqui dezenas de navios. Nenhum daqueles navios tem container, que agrega valor, que produto acabado, que faz, por exemplo, uma caneta e para ser exportado tem que ser em container. Tudo aquilo que está lá é navio granelheiro e petroleiro. Ou seja, o Maranhão é apenas o hospedeiro da riqueza alheia. Na hora que você tem os produtos que estão saindo por lá, quais são? A soja, que é produzida em monocultura, mecanização agrícola, gera pouco emprego. O alumínio, que na verdade é uma energia sólida, que vem da rede de Itucuruí para cá e transforma o lingote, mas é feito alfinete, panela, no outro canto. E minério que vem do Pará, que não faz nem prego, muito menos trilho. De tal modo que o Maranhão é apenas uma espécie de hobby ou de as avessas, para falar do programa avesso. Ou seja, a economia do Maranhão é extremamente equivocada. O porto do Itaqui é o único lugar do mundo em que o porto, se ele fechar nesse momento, não vai fazer diferença para a cidade de São Luís. Porque o que está saindo por lá, nem imposto fica. Porque tem a lei Candi que desonera o imposto ICMS na exportação. Ou seja, um equívoco monumental. Não há nenhum prazer para quem conhece a política ver isso. Senador, quando a Lumar se instalou no Maranhão, foi pensado, foi conversado na classe política, a ideia de beneficiamento de alumínio, panelas, parafusos, peri-eleitri. E o governo da época, os governos da época não se motivaram e deixaram o barco correr sem nenhuma providência. Não seria agora tarde para cobrar isso ou ainda é possível? Porque não foi feito há 15, 20 anos. Eu acho que é o seguinte, eu sou daqueles que acreditam que tudo ou quase tudo será feito um dia. A questão é a gente tentar antecipar. O que é que nós estamos fazendo, por exemplo, no Senado? Nós temos um projeto que se chama ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Esse projeto, o relatório é o senador Lobão. Está na CCJ, já foi até lido o relatório. Nós estamos aguardando, o Lobão teve um problema, um acidente, quebrou a perna, e a gente está aguardando o retorno dele para votar na CCJ. Esse projeto, ele é revolucionário para o Maranhão, porque ele cria mecanismos, válvulas de retenção que obrigam o produto a ser agregado valor no Brasil, no caso no Maranhão, transformando a ilha de São Luís numa área de livre comércio voltada exclusivamente para exportação. A exemplo de Singapura e Hong Kong, que há 40 anos atrás eram portos pesqueiros e hoje disputa um com o outro o melhor IDH do mundo e quem tem mais competitividade no mundo. De tal modo que a gente quer fazer de São Luís essa área de livre comércio voltada para o mercado externo. Então, se um americano, um alemão, um japonês, um chinês quiser fazer uma fábrica de panela, ele vem em São Luís, faz uma fábrica de panela e tudo o que ele produzir será exportado como já é exportado hoje, só que com valor agregado, com produto e serviço. E o que pode ser vendido no Brasil paga todos os impostos normalmente para não concorrer com a indústria nacional. Então, você vê que é o contrário de Manaus. Enquanto Manaus tem incentivos econômicos e fiscais para o mercado interno, a Zema é para o mercado externo. Então, desta forma, a gente consegue alavancar a economia do Maranhão. A gente consegue fazer com que isso não se prolongue por muito mais tempo. Olha, observe uma coisa. Nós conseguimos aprovar agora um projeto que virou lei. É difícil um parlamentar, deputado ou senador, transformar uma ideia num projeto, botar no papel. E depois desse projeto convencer 80 senadores, eu estou falando 80 porque um sou eu, e 513 deputados e depois convencer o presidente da República a sancionar. Pois nós já temos vários. Nossa produção legislativa é a melhor que tem. Esse projeto da janela partidária que encerrou essa semana, projeto do senador Roberto Rocha. Se não fosse isso, não tinha possibilidade nenhuma de mudar de partido. Agora, nós aprovamos agora a questão dos royalties para os municípios que são afetados pela ferrovia Carajás. Ao longo de décadas, esses municípios, são 23, inclusive São Luís, eles simplesmente ficam, só recebem o pó de minério e o apito do trem. Não fica nada além do pó de minério e do apito do trem. A partir de agora, tem direito a royalties esses municípios. Não são, não apenas os produtores do Pará, de Minas, mas também os municípios afetados pela ferrovia. Isso foi uma iniciativa nossa. Do mesmo jeito que foi uma iniciativa nossa, que todos os municípios do Maranhão estejam na área da CODEVASF, a companhia pública do governo federal, importantíssima, que a gente trabalha na revitalização dos rios. O nosso segundo maior ativo, nosso segundo maior patrimônio são nossas águas. Qual é o primeiro? Nós, maranhenses. Sem água não tem vida. Nós temos 12 bacias hidrográficas. Nós temos quase 5 mil quilômetros de rios perenes. Esses rios estão todos se acabando. Se o senhor me permite, o dicionário de César Marques, publicado no finalzinho do século XIX, 1990 e tal, tem uns 120 anos publicado, ele registra 135 rios perenes na ilha. Em 100 anos, permitiram que morressem mais de 100 rios. Isso é consequência de vários governos cegos para a questão do meio ambiente. Então, senador, realmente o Maranhão é um estado muito pobre e cheio de problemas, mas como consequência de governos cegos, obtusos. Veja bem, quando instalaram a LUMAR, isso que o senhor defende agora com muita justeza, era consequência natural da implantação. Era consequência natural da Vale, dessa que o senhor agora defende e que tem que ser aplaudido, mas era uma consequência natural do momento da implantação da Vale. Então, realmente, o presente paga o Maranhão. Hoje, recebe, teve uma herança maldita, uma herança difícil. É isso, é essa herança que cria problemas para o Maranhão, criou problemas para o Maranhão e que eu espero que se resolvam nos próximos... Eu acho sempre que a minha geração faliu politicamente. Por isso que eu acredito nas gerações mais novas. Inclusive, o senhor é bem mais novo do que eu. Então, essa geração já começa a acreditar, daí para baixo. Daí para cima, eu já fico meio... Por isso que eu digo que o PMDB não tem nomes. Senador, me diga uma coisa, o que é que pode ser feito a nível nacional para defender essa água tão importante que está sendo tão maltratada, não só no Maranhão, mas no Nordeste? O senhor é um senador que tem uma visão federal. Como é que o senhor vê, por exemplo, o transplante do São Francisco? Isso é bom, isso é ruim? Isso está resolvendo? Olha, Vê, nós fizemos ali, desde o início do nosso mandato, levantamos essa bandeira no Senado Federal. A minha primeira emenda, como senador, foi para a revitalização do Rio Itapecuru, que abastece a ilha de São Luís. Essa emenda, inclusive, a Codevasf já concluiu os estudos, os projetos. Até mesmo o estudo de Ictiofauna, nós já fizemos, ou seja, estudar quais as espécies de peixe da bacia do Itapecuru, porque você não pode pegar peixe de uma bacia e botar no outro, por ato de vontade. Isso, a Codevasf, nós vamos em breve anunciar aqui em São Luís, numa apresentação que a gente quer fazer na Fiema, o projeto de revitalização ambiental do Rio Itapecuru. Nós fizemos seis seminários no Maranhão durante o ano passado. Um deles foi em São Luís, o outro foi lá em Caxias, discutindo Itapecuru, o outro foi discutindo Grajaú em Grajaú, discutindo o Meari em Pedreira, discutindo Balsas em Balsas, discutindo Tocantins lá em Peratriz e tal. Seminário de revitalização dos rios maranhenses e suas nascentes. Nós trouxemos Denox, trouxemos Codevasf, trouxemos ANA, que é a Agência Nacional das Águas, etc. Claro que a grande maioria das águas do Maranhão são águas amazônicas, mas são águas de rios maranhenses, que nascem em deságua dentro do Maranhão. Portanto, de responsabilidade do governo do Estado. Do governo do Estado. Quem tem responsabilidade com as... O governo federal é responsável diretamente pelo rio Parnaíba e o rio Tocantins. Os demais é responsabilidade do governo do Estado. Mas o governo federal, sozinho, através de iniciativa do senador Roberto Rocha, é que está cuidando das águas do Maranhão. Nós temos 60% das águas interiores de todo o Nordeste brasileiro. Então o Maranhão não é um Estado pobre. Eu me recuso a admitir que o Maranhão é pobre. O Maranhão, em verdade, é empobrecido. O Maranhão, ele é empobrecido. É injusto e desigual e com muitos pobres. Mas é um Estado rico. Não há no Brasil nenhum pedaço de chão tão rico em riquezas naturais como é o Estado do Maranhão. Consequência de vários governos... É porque aqui a gente discute a política da maneira mais pobre que é na fulanização da política. Acabei de dizer, Sarney e anti-Sarney. E quem está no governo quer continuar esse debate. Sarney e anti-Sarney. Ou seja, a gente tem que discutir isso, sim. Mas a gente tem que discutir a economia do Maranhão, que acabamos de falar aqui. Nós temos aqui Alcântara que temos que ter todo o cuidado com os quilombolas e as comunidades mais frágeis da nossa sociedade. São muitas quebradeiras de coco, indígenas e etc. Ora, mas nós temos Alcântara, é o lugar de lançamento de satélite melhor do planeta, porque estamos 2 graus abaixo da lenda do Equador. O Cabo Canaveral, lá na Flórida, está a 25 graus acima da lenda do Equador. Então, o lugar que gasta menos combustível para lançamento de foguetes satélites é em Alcântara. Esses países ricos não querem economizar combustível. É porque com menos combustível para chegar no espaço, sobra mais lugar para máquinas e equipamentos. Esse é o desafio. E o lugar do planeta melhor é Alcântara. Mas acontece que no Maranhão, ao longo de anos, a nossa elite política faz a opção da exploração política da pobreza. E nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza. O senhor falou agora uma coisa absolutamente correta. A classe política, há muitos anos, vem explorando essa posição. Senador, o senhor tem um minuto e meio. Infelizmente, a gente fica conversando e o tempo passa. O senhor tem um minuto e meio. Por favor, fale aos eleitores do Maranhão. Muito obrigado, Américo. Eu sou muito grato a você pelo convite, à direção da TV. Eu quero aqui cumprimentar particularmente o Roberto Albuquerque, meu chará amigo. Cumprimentar pelo trabalho que faz para levar informação, aos nossos conterrâneos não é fácil. A gente sabe disso. É muito difícil fazer comunicação, ter um meio de comunicação aberto, democrático, onde você possa falar abertamente nesse Estado. Um Estado muito fechado. Um Estado muito difícil de operar politicamente, dada a concentração brutal de poder. Só existe democracia quando há o mínimo de equilíbrio nas forças políticas. Nós divergimos e convergimos, mas sem nenhum interesse pessoal, sem ter nada contra ninguém. Nós queremos, sim, continuar fazendo o que sempre fizemos na vida. Eu nunca aprendi a fazer outra coisa além de política. Eu nunca nem quis fazer outra coisa além de política. Eu faço isso todo dia, o dia todo. E faço com amor, faço com paixão. Eu conheço cada palmo desse chão. Conheço o Maranhão de ponta a ponta. Eu sei que o Maranhão é muito rico e eu sei que o Maranhão é viável. Eu sei que não dá mais para a gente continuar permitindo que os maranhenses fujam do Maranhão em busca de oportunidade. Por isso é que eu vou oferecer um debate, um olhar para frente nestas próximas eleições para que as pessoas possam efetivamente acreditar em si mesmo e saber que com um governo que possa promover o desenvolvimento, um governo que possa cuidar das pessoas, um governo que possa explorar economicamente o Estado do Maranhão, a gente pode, sim, inaugurar uma nova ordem política, social e econômica em nosso Estado. Senador, muito obrigado pela sua presença. E as senhoras e senhores que nos assistiram, muito obrigado e até outra oportunidade. E as senhoras e senhores que nos assistiram, muito obrigado pela sua presença.